Meus amigos, muito boa tarde. Olha essa raridade que acabou de chegar aqui na Ponto Alto Veículos, galera. Raridade digo porque esse carro tem apenas 18 mil rodados. É uma Fiat Toro, na versão Ranch, novo modelo, nova frente, 2022-2022, com apenas 18 mil rodados, galera. Veículo diesel de 170 HP, tração 4x4 integral, câmbio automático de 9 velocidades, 100% original, branca pérola, de um único dono, com apenas 18 mil rodados, galera. Essa é em estado de zero. 4 pneus novos Pirelli, originais ainda. Olha a interna do carro, galera. Bancos em couro na cor marrom, muito bonito. Chave presencial, com botão de partida de start-stop, sensor na porta também, banco elétrico. Olha lá, galera, tá com aquele selinho ainda zero. Painelzinho TFT com apenas, olha lá, galera, 18 mil e 79 quilômetros rodados, hein? Tela de 10.1 polegadas, carregador por indução. Essa é a top de linha, galera. Essa é a Ranch. Impecável, raridade. E o preço? 169 mil e 800 reais. 169 mil e 800, 2022, top de linha. Corre pra cá que essa é zero, galera. Raridade. 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 Raridade.